Meus olhos estão mergulhados no frango que não tem mais fim E isso aconteceu porque você foi embora Eu fiz de tudo pra você ficar com mim Quem sente amor não sabe ser a mim E sem você o que eu faço agora? Os dias vão passando e lembro dos nossos momentos de amor E um beijo sempre acompanhado de povo e paixão A minha vida sem você está tão fria A nossa graça sempre tão vazia Volte pra esquentar de vez meu coração Sem ela no meu coração agora está sobre mim E sinto dentro do meu peito um pouco a tempo E a minha vida desse jeito vai voltando a pouco Não dá pra segurar comigo tanto sofrimento Me leva pra ficar com ela apenas um momento Senão essa paixão ainda vai me deixar louco E aí E aí E aí E aí